Olá, queridos pastores, queridos gideões, queridos mantenedores de missões 24 horas diante do Senhor. É com muita alegria que tivemos ali em Angola o nosso missionário Luiz de Oliveira levantando as escolas ali. Nós podemos ver nas fotos das escolas em Angola a tristeza, a desolação, a dificuldade e que alegria podemos levantar as salas de aula, colocarmos as carteiras e trabalharmos para que a escola ali esteja e esses alunos de Benguela possam ser gideões mirins. Todos os alunos como gideões mirins ali em Angola. Isso é maravilhoso. E nós vemos que a educação por princípios, a escola por princípios está sendo implantada em Angola também. Tivemos notícias do Sudão do Sul, o nosso pastor Alegis, Alegis Francis se casou e está muito feliz e levando as torres de oração para outras cidades, para outras igrejas do Sudão do Sul. Que Deus abençoe para que este exército cresça, porque o Sudão do Sul tem sido também muito atacado. Igrejas têm sido queimadas pelos islâmicos e muitos irmãos têm sido mortos, perseguidos ali no Sudão e Sudão do Sul. Que Deus abençoe e o trabalho possa frutificar cada vez mais. Bem, nós tivemos aqui na América, na América Latina, na América Central, nossos congressos de intercessão e de adoração. Eu gostaria muito de estar presente, mas não foi possível. Enviamos o pastor Rúlio Xanda, que é o nosso coordenador da América Latina. Ele é da Argentina, de Guaulhuaychú. E o pastor Rúlio, então, esteve junto com o pastor Carlos Madri. O pastor Carlos é o coordenador da América Central e o Rúlio de toda a América Latina. Então, ambos, pastor Carlos Madri e o pastor Rúlio, ministraram o congresso, levantando novas torres no México, na cidade do México. Foi tão lindo ver ali os nossos irmãos cantando, dançando, louvando, recebendo a implantação da torre, recebendo a logística das torres, recebendo como resposta de oração este exército no México. Também, ele esteve em Honduras. E foi muito lindo ali em Honduras. Já tínhamos apresentado o ministério, os Gideões Mirins, em Tegucigalpa. E agora, na cidade do pastor Carlos Madri, ali também, torres se multiplicando, os Gideões Mirins e o pastor Rúlio, então, ungindo pastores hondureños, para que mais torres se levantem na América Central. De Honduras, o pastor Rúlio foi para Guatemala. Guatemala, o pastor Lampreia, igrejas ali também, conhecendo e levantando as torres, houve o congresso, pastores foram ungidos. E assim, a bandeira do Senhor, a bandeira do ministério, as torres de oração, sem cessar, vão se multiplicando na América, preparando a igreja para a volta de Jesus. E nós tivemos algo muito lindo acontecendo aqui em Belo Horizonte. Nos dias 9 a 10, no mês de novembro, nós tivemos o nosso acampamento Shekinah. Um acampamento onde reunimos os superintendentes das torres e os conselheiros dos Gideões Mirins. Ah, que momentos maravilhosos passamos juntos. Como nós pudemos ali compartilhar experiências, como manter o fogo aceso nas torres, como tivemos momentos preciosos de comunhão, de palavra, de crescimento espiritual. Nós tivemos irmãos ali, representantes de vários estados do Brasil. Ali estavam de Minas Gerais, de Belo Horizonte, do interior de Minas, de Uberlândia, do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Amapá, do Rio Grande do Sul. Nós tivemos irmãos ali, de uma forma tão linda, contando as bênçãos, como o pastor de Lé, contando sobre o alcance do Oiapoque, das tribos indígenas, bem no norte, o ponto mais norte do Brasil, no Oiapoque, já na divisa com a Guiana Francesa, os Gideões ali, levantando as torres. Foi algo maravilhoso estar com os nossos irmãos. E ali também pudemos compartilhar com os conselheiros sobre os Gideões Tim. Toda a logística dos Gideões Tim e também sobre os infantes, as crianças que têm menos de sete anos, aprendendo e já se preparando para serem Gideões Mirins. O Senhor continue abençoando os nossos Gideões, abençoando os nossos superintendentes das torres, abençoando os pastores, abençoando os conselheiros, para que estes exércitos prossigam de pé, firmes, até que Jesus volte. Amém? E nós tivemos também o pastor Alex e o pastor William, da Igreja Templo de Adoração, nossos parceiros em missões, estiveram em Angola e também visitando Namíbia. A Namíbia é o país vizinho de Angola e ali fortalecendo os Gideões, tendo formaturas dos Gideões Mirins, acompanhando o crescimento deste exército e consolidando as torres. Tanto em Lubango, quanto em Ondiva, em Angola e também na capital da Namíbia, encontrando com os pastores do Zimbábue e já agendando para o próximo ano, 2020, irmos até o Zimbábue para fortalecer as torres cujas sementes já caíram ali naquele país. Além de Angola e Namíbia, nós tivemos agora, em novembro, o pastor Djalma Santos e a missionária Enilda Muniz estiveram na Argentina, ali na fronteira tríplice do Brasil, Paraguai e Argentina, em Foz do Iguaçu, levando a consolidação, levando avivamento para as torres ali em Foz do Iguaçu, indo até a Argentina, até a cidade de Irigógen, onde o pastor Ricardo e a Igreja Assembleia de Deus, irmãos vieram de ônibus desde a cidade pousada de missiones para participar em Irigógen deste congresso. Foi algo tremendo, algo lindo e várias igrejas ali na Argentina, bem no norte da Argentina, bem na divisa com o Brasil, várias torres em pequenas cidades ao redor de Irigógen e de Pozada de Missiones, principalmente as igrejas Assembleia de Deus. E os pastores também, Djalma e Enilda, foram à Ciudade Leste, em Paraguai, e ali ministraram, trouxeram a palavra de Deus, ungiram pastores, igrejas de Deus, levantando novas torres no Paraguai. Que Deus abençoe nossos irmãos no Paraguai, Deus abençoe nossos irmãos na Argentina, para que as torres prossigam, para que realmente haja oração dia e noite, em toda a América, em todas as nações da Terra, até que Jesus venha, venha para buscar a sua igreja. E agora, bem recente, neste último final de semana de novembro, nós tivemos o nosso congresso no Chile. Enviamos uma equipe do Brasil, da sede foram o Pastor Hermes, a nossa missionária Maria Dolores, que fez o curso de Missões Transculturais, e mais um casal que fez o curso de Missões Transculturais, em julho, conosco, o casal Cristian e Débora, de Ijuí, Rio Grande do Sul, que são conselheiros dos Gideões Mirins. Eles foram juntos para fortalecer as torres, os exércitos de crianças no Chile, em Vila Alemana, Pastor David Aranguiz, Cláudia, Cláudia é nossa coordenadora em todo o país, dos Gideões Mirins, e também, Cristian e Débora levaram duas crianças, dois Gideões Mirins, nesta viagem internacional, neste intercâmbio intercultural, para que as crianças já pudessem ver o crescimento do Ministério de Gideões nas nações. Tivemos, aqui em Belo Horizonte, o nosso primeiro encontro da Rebeque, no dia 23 de novembro. O primeiro encontro da Rebeque, da Rede Brasileira de Educadores Cristãos, ali no Instituto Metodista Isabela Hendricks, onde o reitor é o professor Luciano Sattler, nós tivemos ali um tempo maravilhoso, com palestras muito importantes, e trazendo essa abertura, esse entendimento, de que é tempo da igreja investir em oração pela nossa educação, e de levantar os valores cristãos, entre universitários, alunos, pais, professores cristãos, para que não se perca a essência do Evangelho, para que nossas crianças, ao entrar na universidade, estejam firmados na Palavra de Deus, e não se desviem com ideias contrárias a estes fundamentos. Bem, são essas as nossas notícias, e queremos ver em todo o Brasil, queremos ver o Senhor agindo, o Senhor operando, assim como fez em várias cidades aqui, em Alta Floresta, em Barueri, São Paulo, na IBL Alphaville, estivemos ali, também no Brasil, estivemos na cidade de Palmas, em Goiânia, em Goianésia, tendo os nossos congressos, fortalecendo as torres. É muita coisa para dizer no nosso Gideões News, mas que você permaneça firme, que as torres prossigam, que você possa estar no seu posto, alinhado com a vontade de Deus, estando preparado, e preparando a igreja para a volta de Jesus. Deus os abençoe. Legenda Adriana Zanotto